A alimentação dos filhos é um dos temas que mais preocupa os pais. Nesse vídeo, vou falar sobre as principais razões pelas quais os filhos, bebês e crianças maiores, não comem e também dar dicas sobre o que fazer para o seu filho comer melhor. Antes de responder as principais perguntas relacionadas a esse tema e orientar o que você pode fazer para melhorar, eu preciso destacar dois aspectos muito importantes. O primeiro, os principais fatores determinantes da boa alimentação da criança, a alimentação na infância tem relação direta com a introdução alimentar, os hábitos alimentares, a importância das refeições na rotina da família. Ter o exemplo de adultos que comem de forma saudável, trazer a criança desde cedo para ajudar no preparo dos alimentos, horários fixos e rotina de refeições em família, desde que a criança começa a se alimentar, são ótimas estratégias para ensinar a devida importância de uma alimentação saudável e variável. Segundo, as fases de desenvolvimento da criança que podem influenciar na alimentação. Primeira fase, entre 5 e 6 meses, quando a criança ainda está acostumada a somente mamar, mastigar pode ser um desafio. A segunda fase, entre 6 meses e 1 ano e 6 meses, onde as diferentes texturas ainda podem gerar estranhezas e por isso é necessário se acostumar a elas. Terceira e última, a monotonia alimentar que passa a existir a partir dos 2, 3 anos de idade, onde o preconceito dos alimentos precisa ser contornado. Entendido isso, vamos às perguntas. Por que meu bebê não quer comer? A introdução alimentar é um momento de grandes mudanças para a criança, pois tudo o que ela conhece é como sugar o peito ou a mamadeira e é isso que ela relaciona a matar fome. Desta forma, é preciso compreender que alguns bebês podem ter dificuldades em se adaptar a este novo método. Além disso, texturas diferentes geram sensações diferentes na boca, sensações que podem ser boas ou ruins. Por isso, é importante ter muita paciência e compreender que há uma fase de aprendizado que muitas vezes não acontece logo de cara. Como faço para o meu bebê comer melhor? Eu vou falar em seis pontos mais importantes. Primeiro, para todas as faixas etárias, vale a seguinte frase. A criança precisa ter fome para comer. Sendo assim, a partir da introdução alimentar, as mamadas precisam ter horários, assim como as refeições, para que uma coisa não atrapalhe a outra. Segundo, o bebê estava acostumado somente a sugar. Se ele fizer o mesmo movimento com a língua para comer, ele vai cuspir a comida. Isso não significa que ele não gosta ou está recusando, mas sim que vai precisar de um tempo para entender como mastigar e engolir. Não desista. Coloque pequena quantidade na ponta da colher e introduza a colher no centro da boca, assim que se ele colocar a língua para fora, menos vai sair e aos poucos ele vai aprendendo a trabalhar com a comida na boca. Se houver recusa em algum alimento específico, mude a apresentação dele. Por exemplo, se ele recusa a banana amassada, tente cortar em pedaços mínimos sem amassar. Se ele recusar a maçã raspada, cozinhe a maçã e faça um purê, amassando com o garfo. Geralmente, a recusa não é pelo gosto e sim pela textura. Diferentes preparações do mesmo alimento podem ajudar na aceitação. Terceiro, não se esqueça de oferecer alimentos variados de forma separada, ensinando o que cada um deles é. É um passo importante para que o bebê conheça bem os alimentos e dê menos trabalho para comer mais tarde. Quarto, refeição social. É muito importante para esse momento a refeição social desde o início. Comer sozinho é chato. Coloque o bebê para fazer as refeições com as outras pessoas da casa. O exemplo das outras pessoas se alimentando ajuda muito nesse aprendizado. Não existe nenhuma rega que diga que o bebê tem que almoçar às 11h30 da manhã. O ideal é que ele faça as refeições no horário da família. Quinto, não dê a mamada logo após a refeição. Se você acha que não foi o suficiente ou se o bebê pede para mamar logo depois, ofereça mais comida. Com o tempo, ele vai entender que a comida é uma substituição para a mamada naquele horário. Sexta e última, não se esqueça que a maior parte das vezes não são as crianças que comem muito devagar, e sim os adultos que estão acostumados a comer rápido demais. Passando a fase de que o bebê para a criança, por que meu filho não come? Como já foi dito antes, criança precisa ter fome para comer. Se tiver empanturrado de guloseimas, ou vai comer e engordar, ou vai recusar as refeições. Outra questão é a monotonia alimentar. Crianças a partir de 2, 3 anos recusam aquilo que não conhece. Se ela não se lembra do alimento, vai dizer que não gosta, mesmo sem nunca ter colocado na boca. E se puder escolher, vai querer sempre os mesmos alimentos, o que leva à falta de muitos nutrientes em sua alimentação. Sendo assim, como faço para meu filho comer melhor? Vou falar as 5 principais orientações. Primeiro, lembre sempre, alimentar-se tem que ser um prazer e não uma obrigação. Tornar o horário da refeição uma tortura para a criança pode fazer aparecer transtornos alimentares na vida adulta e não vai resolver o problema. Da mesma forma, esconder alimentos em outros alimentos, como legumes no feijão, por exemplo, pode resolver a questão nutricional, mas não melhora os hábitos alimentares. Suplementos alimentares também não são uma boa opção, pois não têm os nutrientes essenciais como proteínas e carboidratos em quantidade suficiente. Segunda, refeições precisam ter horários para que uma refeição não atrapalhe a outra. Este intervalo deve variar entre 2 e 4 horas de acordo com a fome da criança e as rotinas da casa. Alguém toma café 11 horas da manhã não vai ter fome para almoçar ao meio-dia. Beliscar entre as refeições também dificulta a aceitação. O leite, a bolacha, o pão, o mesmo as frutas devem ser consumidos em horário de lanche e não entre eles. Terceiro, em relação à monotonia alimentar, é direito da criança não precisar comer o que não gosta. Mas essa escolha precisa ser feita pelo paladar e não pelo olhar. Precisamos provar 10 a 12 vezes um alimento para poder decidir se gostamos dele ou não. Sendo assim, faça um acordo com a criança. Durante uma semana, você irá apresentar o mesmo alimento para ela em todas as refeições e ela deverá provar pelo menos um pedaço. No final desta semana, ela decidirá se gosta ou não deste alimento. Faça isso com vários alimentos e desta forma será possível criar um leque de opções que ela gosta. E por fim, é sempre importante lembrar que a criança precisa de rotina e regras. Isso também vale para a alimentação. Hábitos saudáveis de alimentação precisam ser ensinados e praticados desde a introdução alimentar. Mesmo assim, se a alimentação do seu filho é um desafio no momento, não desista. Se estas dicas ainda não forem o suficiente, converse com o seu pediatra ou nutricionista sobre o assunto. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Educação e Saúde. Informações de saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.